Pessoal, então vamos lá, eu vou fazer o vídeo da foto Do modelo da foto do início do vídeo Que vocês veem primeiro do que eu Porque eu vou montar ainda pra... Essa é a peça piloto É de uma... Já fiz a modelagem, né? É de uma cliente que pediu na cor preta Mas eu vou fazer no amarelo Porque... Chega de preto Já fiz muito preto pra vocês verem Precisa de muito pouco O bojo Você corta sempre tecido dobrado, tá? Então já sai os lados certinho O bojo A lateral Duas vezes Um laço Duas vezes O entremeio Duas vezes E a faixa Que é... Eu gosto de usar três e meio Mas vocês definem Quanto vocês querem usar o aparelho que vocês tiverem Se estiver trabalhando pra uma empresa Pergunta pra empresa Se for fazer pra alguém Enfim Pode pôr a largura que vocês quiserem aqui Conforme o aparelho Certo? Eu já forrei o bojo Já vou forrar esse bojo também Por quê? Porque forração de bojo Acho que todo mundo já sabe Agora se a pessoa não souber Deixa na descrição Abaixo no vídeo Que querem um vídeo Só de forração de bojo Aí eu faço um específico Ok? Mas deixem lá Pra ver se vocês querem Pra não fazer vídeo desnecessário Tá? Esse vai um ar inteiro Tô fazendo o tamanho G Ok? Um ar inteiro Vamos ver como é que a gente se comporta Pra pôr esse ar inteiro Tá? Então basicamente é isso aqui que precisa Olha, gente Vai muito pouco tecido Tá? Você vai precisar do galão Pra pôr no taquara Junto com o taquara Tá? E o galão pra fazer as alças Ok? O laço A lateral E o entremeio Muito simples Tá bom? Esse modelo vai tá na loja virtual Tá, gente? É no jivec.com.br Fiz o kit dele também Porque todo mundo já gostou Da minha forma de kitzinho Tá? Mas deixem também seus comentários Se quiserem outros modelos Tá bom? Que esses modelos é conforme Tá entrando na minha loja Ok? E aí eu acho legal Filmo pra vocês Tá? Então basicamente é isso Vamos lá Overlock, gente Vamos lá Bom, vamos lá Pessoal Primeira coisa que a gente faz Fechar o laço Ok? Direito com direito do tecido Eu faço Vou ensinar um outro jeitinho Diferente De uns outros vídeos Que eu fiz Eu fecho De um pedaço Pra baixo Tá? Não fecho ele inteiro Não Conforme eu vou fazendo os vídeos Eu vou ensinando Técnicas diferentes Percebeu Percebeu Que ele embabadou Pra não embabadar Como eu já falei Aqui o diferencial Do lado da máquina Vocês deixam Num 1,5 1,5 2 Tá? Abre a tampa Gente, a minha quebrou Tá? Vocês tem que abrir a tampa A minha quebrou Tantos anos Vamos lá Direito com direito De um pedacinho Pra baixo Não fecha ele inteiro Não Ó Ficou mais retinho Se vocês quiserem mais retinho Vocês Abaixam um pouquinho mais lá Mas pra mim tá bom Ok? Aí vamos preparar A lateral A lateral Na parte reta Vocês vão passar O elástico Ok? Ok, ok Vamos lá Gente Tenho vídeo Ensinando a colocar Esse aparelho Depois que vocês Pegam prática É muito fácil Tá? Então Porque é assim Como a gente vai Colocar no bojo Essa parte Bicuda Pra cá Aham Então É essa parte reta Do bico Que nós vamos Passar o elástico Ok? Aqui ó Percebe gente Deixa eu ver Ó Aonde tem o bico A parte reta É que nós vamos Passar o elástico Direito pra cima E embolou tudo Aqui gente E quebrou a linha Ó Sabe por quê? Porque eu mexi No diferencial Ok? Eu esqueci Tem que tirar Colocar ele de volta Se não Na hora de passar O elástico Acontece isso mesmo É bom Que aqui é o Vive a cores Vamos ver Se vai ser rapidinho De eu pôr a linha Pra não ter que cortar O vídeo Tá? Até que foi Não Foi É que a máquina Tá bem na frente Do celular Então eu fico afastada Do Da máquina Agora foi Vamos lá Tudo de novo Direito pra cima O meu aparelho Já deixo Reguladinho Pra Lycra Praia Como eu faço Bastante Olha Lado do Lado maior Que é do bico Põe o elástico Então como eu tenho Bastante Faço bastante Eu tenho um desse Pra Irreguladinho Já Pra Lycra Praia E tem um outro Que é pro fitness Tá bom? Gente Aqui a gente Rebate na galoneira Não vou mostrar Porque já tem vídeo Ensinando Rebater Ok? Então eu vou lá Rebater E volto Amores Voltei Olha só Tá? Há quem goste De forrar Essa parte Também Ora eu forro Ora eu não forro Tá bom Gente? Tudo é custo Vocês tem que ver O que vocês querem Fazer aí Bom Não vamos precisar Mais do Do aparelho Então Aqui é igual Como todos Tá? Nós vamos Colocar a parte do elástico Que fica pra baixo Certo? Então vamos colocar no bojo Porque aqui vai vir a lateral Ok? Certo? Então Olha Tá? Coloque bem rente Sem comer Sem puxar o tecido Certo? Aqui vai ser a lateral Que vai vir a alça Lá de cima Vem aqui Já aproveita E já Faça o acabamento O outro lado A mesma coisa Certo? Sem comer o bojo E sem esticar o tecido Procura deixar aqui Bem certinho Porque se vocês deixarem Uma pontinha Dificulta Na hora de passar O viés taquara Ok? Aqui até passou um pouquinho Eu dou uma niveladinha De nada Tá? A preguinha Vocês fazem Se quiserem Pode deixar liso também Certo? Quem quiser que eu faça Um vídeo só Forrando o bojo Fazendo o drapeadinho Deixa nos comentários Porque assim Se tiver bastante gente Querendo Eu filmo Ok? Bom O entremeio Direito com direito Do tecido Vocês vão fechar Em cima E embaixo Na curvatura Não é necessário Eu já vou dar Aquela baixadinha aqui Pra não ficar Embabadado Em cima E embaixo Não deixa correr As pontinhas Bem unido Sem comer Porque se comer Já é estreitinho Aqui Mantenha ele retinho Pra não ficar assim Enviesadinho Ok? E revira ele Peraí gente Vou revirar aqui Ajudando na perna Pronto Pronto Ó que bonitinho Certo? Essa curvatura Nós vamos pôr No bojo Um de cada lado Certo? Vamos colocar Um pouquinho Pra baixo Vocês que veem O tanto Que vocês querem Lembrando Que saindo daqui Vai vir A curvatura Do aro Então não pode Descer muito Tá? Ai! Coloca olho Coloca olho Ó Aqui Vou deixar Deixa eu ver Pronto Dois centímetros Vou deixar aqui Tá? Deixa eu medir De novo Dois centímetros Se quiser Pode até fazer Um pinguinho Dois centímetros Deu aqui Confere direitinho Porque o outro lado Vai ter que dar Dois centímetros Também Do mesmo jeito Que você colocou Isso Você vai colocar Isso O entremeio Do pinguinho Onde você pôs Com a caneta Pra cá Certo? Ai Não corta muito rente Gente Senão ele abre Tá? Ó O meu abri Eu vou passar de novo Passar viradinha Assim Pra ele Ficar firme E prender A pontinha Também Ó Aqui não corta muito rente Deixa pra cortar depois Senão ele vai abrir Tudo Do outro lado A mesma coisa Você já marca Os dois centímetros Aqui Eu tenho uma reguinha Aqui Dei um pinguinho De nada Vai fazer a mesma Coisa Com essa lateral Ok? Começando de lá Cuidado Segura Porque ele escorrega E corre Nem cortei muito Deixei um pouquinho Porque ele fica pesado Aqui nós vamos esconder No Taquara Tá? No viés taquara Vocês podem também Pôr do outro lado Aqui Do lado que vocês quiserem Porque vai ficar escondido Eu fiz assim Certo? Vamos medir Pra ver se tá certinho Ó Aqui é muito importante Ficar certinho Tá certinho sim Tá dando pra ver, gente? Por isso que é bom Que eu fiz Esse É complicadinho Eu fiz no amarelo Porque o preto Nem eu ia enxergar Certo? Ah, entendi Porque parece que tá maior Ele tá escapando Então vou passar de novo Ele parece que tá maior Aqui desse lado também Tem que prender bem certinho Gente, também esse daqui É o primeiro Que a gente tá fazendo Depois que fizer Dois, três Já fica legal Fica bem mais fácil Vou medir assim, ó Fica bem mais fácil Tá? Ó Legal Tá vendo? Então está pronto Agora A faixa é por último Tem que revirar também Eu já vou depois revirar Agora nós vamos colocar Agora na galoneira Vamos colocar Minto O taquara Porque quando vier com Na galoneira A gente já esconde A pontinha do taquara Tá bom? Então Vamos ao A pês-pontadeira Gente Tudo tem que pensar Viu? Ainda mais Ui, loira Vamos lá, amores Eu vou lá Preparar na pês-pontadeira Bom, amores Já posicionei aqui Então é assim Eu esqueci de falar Eu até cortei errado Por isso que Primeira peça é cruel Né, gente? Mas eu gosto já De filmar na primeira peça Vocês vão cortar o galão Pra passar no vieste taquara Junto com o vieste taquara Tá, ó O meu tá um aparelhinho aqui Da largura do aparelho Que vocês têm A lateral A lateral Que sobe pra alça Também é da largura Do aparelho que vocês têm Ou seja O meu aparelho Pra colocar aqui na galoneira Pra fazer a alça E já vim com o acabamento da lateral É de três e meio Cortei três e meio E o outro E o outro Pra colocar aqui Na costura Tá Que vai É o vieste aéreo Mas o vieste taquara Por baixo O meu aparelho É de dois centímetros Então eu cortei De dois centímetros Apesar de ter cortado Dois de três e meio Eu errei Aí eu fui lá E cortei de dois centímetros Ok? Isso tudo a gente Pega na prática Quando for fazer Esse modelo é novo Pra mim também Então vamos lá A costura aqui Eu vou colocar no meio Do calcador Vou posicionando Sempre De forma que ela fique No meio do calcador Ok? Então Ó Vou girando E vou deixando ela No meio do calcador Aqui a mesma coisa Tá vendo? Eu ponho a costura Bem no meinho Vamos lá Por isso que eu gosto De pôr por cima Gente Tem gente que gosta De pôr o acabamento Do lado do avesso Mas como a gente Vai enfiar o aro Aí fica lisinho A parte de baixo Pra colocar o aro Ó Agora é o detalhe Que o modelo Ele vai ficar Com uns dois centímetros De aro Fora Do tecido Ok? Então vocês Façam uma marcação Aqui atrás Esse eu vou pôr a olho Mas os meus próximos Ó Eu coloquei Dois centímetros Acabando O bojo Tá? Aí eu vou entrar Com o outro No meio do calcador Aqui também Puxo o tecido Pra ele não fazer prega Como é o primeiro É muito devagar mesmo Os outros Acaba indo mais rápido Deixa eu cortar aqui Pra vocês verem Olha Já fez o formato Que eu quero Tá vendo? E não pode deixar muito curto Se não Aqui faz uma prega Então É uns dois Não Aqui tem mais Deixa eu ver Quanto que eu fiz aqui Eu fiz Opa Deixa eu medir aqui Peraí gente Eu pus Cinco centímetros Esse meio Ok? Agora nós vamos Colocar o aro Vou posicionar mais longe Pra gente colocar o aro Porque depois que coloco o aro É que a gente vem com o acabamento aqui Se eu colocar o acabamento agora Não tem por onde entrar o aro Que aqui tá fechado E vou fechar aqui Beleza? Então já venho gente Bom gente Vamos lá Então assim Eu estive analisando A distância Do taquara Até o outro bojo Tem que ser a mesma Daqui Pra ele ficar certinho Tá? Se não Um ou outro Vai ficar com folga Então se aqui Você põe cinco centímetros Aqui cinco Sete Sete Na hora Que vocês estiverem colocando Cada vez Que colocam um Dá uma medidinha Fica com a fita métrica E já faz Pra não perder Senão tem que soltar tudo E pôr de novo O aro Se você vai pôr o aro Assim Vocês começam Nessa ponta de cá Ok? Se tá assim Começa nessa ponta de cá Eu não acho fácil Não Tá? Tem gente que consegue Pregar ele já dentro Maravilhoso Mas eu nunca consegui Tem vídeo das colegas Que põem Assim Entendeu? Então olha só Vocês vão Empurrando E puxando pra lá Empurrando E puxando Aqui assim Ok? E ele vai deformando mesmo Difícil é passar a pontinha aqui Passou a pontinha Vamos lá A pontinha que eu falo O outro Início do outro Bojo Acho que é o mais difícil É começar o outro bojo Olha lá Começou Você pode empurrar E puxar Empurrar E puxar Olha a situação Que fica o bojo Mas assim Gente Vocês compram um bojo Bacana Pra não Ele não quebrar Tá? Ó Vai empurrando E puxando ele Pra cá Vamos lá Empurra E esfrega Pra ele Quando o meio Chegar Óbvio Quando Chegar No meio Do bojo Aqui ó Vocês Centralizam Ainda não ficou legal Deixa a curvatura Do aro Ficar bem no meio Do seu trabalho Olha que lindo Tá vendo? É Você tem que forçar Um pouquinho Mas O bojo Não pode quebrar Esse aqui É o mais prejudicado Que é o primeiro Tá? Mas ele Acaba voltando Porque esse daqui Também é bojo De 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 praia Eles são mais Firme Mais durinhos Tá bom? E gente Também Esse foi minha Primeira peça Né? Eu fiz um preto Não ficou bom Aí eu fiz Não ficou bom Por esse motivo Aqui ó Eu não tinha Sacado a ideia De como Era a medida Hoje eu já percebi Que você tem que pôr Daqui Aqui Tá? Mas o outro Que eu fiz A primeira peça Piloto Ficou legalzinha Só foi pra corrigir A modelagem Mesmo Então é isso Já colocamos O aro Agora nós vamos Fazer o acabamento Da lateral Por o laço E o acabamento Que já vai subir Pra alça Ok? Beijinho Vamos lá gente Já estou na máquina É Aparelho Três e meio O meu galão Tá? Eu medi O meio Tá? Vocês podem dar um pique Ou fazer uma marcação Zinho Vocês vão entender Por que Dessa marcação Deixa eu ver O lado Do tecido Isso Vocês marquem Do lado Do avesso Tá? Porque você vai Sempre pôr o galão O avesso Pra você Certo? Então vamos Colocar o galão Ele não pode Ter dobra Ele tem que ficar Lisinho Aqui Certo? Pronto Já posicionei ali Vou colocar aqui Tá vendo como ele Entra certinho Porque ele foi Cortado na mesma Medida Do aparelho Do aparelho Ele já vai ter Eu uso uma dobra só Quem queira Duas dobras Quando eu passo ele Pra lá Ele já faz Certinho a minha curvinha Ok? Então vamos lá Você Posiciona ele Aqui na máquina De forma Que ele feche Atrás E fique bonitinho Tá? Então Vamos cortar Eu tenho vídeo Mostrando Cuidado com o aro Você pode empurrar Ele pra lá Pra te dar Uma Mobilidade melhor Aqui você tem que cortar De forma Que fique reto Eu tenho vídeo Falando sobre isso Muito legal A turma Gostou muito Do vídeo Tá? Cortei Corta o outro lado Também Ó Reto Certo? Deixa eu Porrar Ah não Primeiro esse lado Tá? Deixei uma sobrinha De uns três dedinhos Do outro lado Eu vou deixar Uma sobrinha De três dedinhos Então Vamos colocar aqui Não deixa ele Fofo assim Vocês deixam ele Reto na mesa Ok? Porque aí Ele passa facinho Agora Eu vou até Naquela marquinha Que eu fiz Que é a alça Ó Ela já chegou aqui E eu vou com ela Até lá Pra colocar Outro bojo Ó Passou aqui Tá? Vai mais um pouquinho Vou começar O outro bojo Porque aqui Vai ter o corte Certo? Então Minto Aqui ó Isso É Vocês já podem Cortar aqui Deixa aqueles Três dedinhos Que eu deixei Ó Tô vendo a marquinha Aqui tá? Cortei Depois pega A prática Gente Aí Como você vai Começar O outro bojo Vocês deixam O mesmo Tanto Tá vendo? Ó Ó Já posso Começar o outro Bojo Certo? Aí olha As alças ficaram Do mesmo tamanho Já fiz Vindo pra lateral Quem quiser mais estreito Coloca um aparelho menor Ok? Eu gosto assim Larguinho Porque a alça Vem mais Deixa eu ver Quanto ficou minha alça Depois de dobrada Com uma dobra só Poxa Ficou Um centímetro e meio Por que que eu faço assim? Porque aqui as meninas Gostam Porque quando Essa parte fica no ombro Não fica entrando na carne Tá? Então eu faço Tudo mais larguinho mesmo Mas quem quiser Pode fazer Dois e meio Duas larguras Diminui ainda mais Tá bom? Agora Você pode pôr o seu bojo No lugar Porque eu arrastei O seu aro aliás Eu arrastei Porque ele tava muito Aqui na ponta Pra passar Ficava difícil Tá? Ai que lindo Gente Vamos pôr o laço Tá bom? Pessoal Vamos pôr o laço Pode pôr na overlock Ou na reta Tá? Eu vou pôr na overlock Porque eu já pus Tem o vídeo Colocando o laço Na reta Então vocês acertam Aqui na ponta No finalmente lá Ó No finalzinho Tudo retinho Tira as sobras Tá? O laço eu já revirei Corta a ponta de linha Por que que eu deixei Essa aberturinha aqui? Você pode fazer Do outro jeito Como me pediram E eu fiz o vídeo Fechei tudo E deixei uma aberturinha Mais pra cá Ai pelo buraquinho Eu puxei E fiz o acabamento Certo? Esse é uma outra forma Pra vocês conhecerem O que que vocês fazem? Dobre uma pontinha Que é o acabamentinho Essa parte que você dobrou Você vai pôr do lado Do avesso Aqui na metadinha Não põe na ponta não Eu ponho quando acabo O... A costura E essa sobra aqui Você abraça Ó Põe lá pra trás Segura E vem aqui E põe na frente Daquela dobrinha Que você fez E passa o overlock Eu acho mais fácil Do que aquela Que me pediram Pra ensinar Você pode Na dúvida Passar duas vezes Não corta rente Porque ele pode abrir Quem for fazer na overlock Tá? Aí pessoal Quando vocês Revirarem Olha Não precisa nem fechar Vamos fazer o outro lado Revirou Corta a ponta de linha Sempre deixando um biquinho Pra não desmanchar Faz uma viradinha Uma dobrinha Pra acabamento Tá? Essa dobrinha Você vai pegar E pôr do lado Do avesso Ok? Não põe na ponta Na beirada Põe um pouquinho Pra cá E a outra parte Que sobra Você abraça Põe lá pra trás Ó E pá Vem pra cá De novo E põe na frente Daquele que você Fez o acabamentinho A dobrinha Certo? Sem dobrar o tecido De baixo Tá? Ó Ui Escapou De novo Tá? Vem aqui Quem quiser Passe duas vezes Pra ficar firme Corta Rente Não corta careca não Quando virou Puxou Aí se ainda alguém Não tiver firmeza Na hora de fazer o acabamento Passe uma costura Um travetinho Aqui assim Em vez de ser aquele outro Assim que fica bicudinho Entendeu? Eu não faço nada Porque conforme vai puxando Ele vai virando E fica um acabamento legal Ó Certo? Pessoal Está pronto Eu vou dar um nome Pra ele Achei muito 10 Vou pôr na boneca Vocês já viram Mas eu ainda não Curte a minha página Visite a minha loja virtual Olha Magnífico Ah, esse é um tamanho G Então vai ficar um pouquinho Grande na boneca Um beijo